Como foi todo esse momento, você passa a comparar... Estúdio! Por favor, pessoal! Elenico! Valendo? Acabada! 3, 2, 1! Tem muito barulho de churro! Mais aqui! 1, 2... Cinegrafista! Me pergunta se isso é alguma defesa... Segura minha testa! A base da comunicação sem violência é a mesma. E o melhor, qualquer um de nós com boa vontade pode colocar em prática. Eu mato ela. Sabia que eu acordei dando um... 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 Um peido? Chico, tu ficou o cara acostumado com isso aqui? E... 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 Ah! Ah!